Estamos aqui fazendo uma travessia, estamos com o Edmilson, ele que está aqui, levando nós e nossas bikes, as meninas e Clegos que estão aí na frente, aí ó, é nóis, e ele vai falar um pouquinho pra nós aí sobre esse vídeo, sobre o rapazinho. Esse aqui é o famoso Rio Paraíba do Sul, uma nascente lá em São Paulo, né, muita gente sabe, e vem sofrendo muita coisa aí, está secando muito, né, a verdade é que o Rio está secando muito, a cada ano que passa ele só vai secando e vai dificultando o nosso trabalho, o nosso projeto aqui, inclusive hoje a maré encontra-se bem baixa, a gente às vezes até apanha aqui, a gente vai aprendendo no dia a dia, cada dia formam um caminho diferente, tem muita coroa de areia que forma, e a gente vai apanhando e vai aprendendo, no dia a dia da gente, a gente necessita do trabalho aí, a gente vai dando o nosso jeito aí. E vai dar um caminho, vai dando o seu jeitinho pra trabalhar, pra tirar seu ganha-pão, aí é fofinho, olha, bonito, e é pronto o banho. E lá atrás, olha lá, é o parque aeróbico. Eu achava que era o maior manguezal do Estado do Rio, era aqui, eu achava, mas o passageiro mesmo me falou que aqui na nossa região é o segundo manguezal do Estado do Rio. E aí, crianças, olha, conta aí o que vocês estão sentindo, o que estão achando. É a cereja, é a cereja do pão. A gente tá feliz, levanta a mão. Muito bonito isso, né, muito bom. Vamos mostrar um pouquinho de lá de cá, que a gente mostrou. Vamos fechar então aqui, mais um pouquinho dessas crianças aí, que estão se divertindo. É difícil, é comprar um galento.